É, ele que daqui a pouco estará com a gente outra vez no intervalo pra analisar esse primeiro tempo. O Chita recebeu o Mura de frente e limpou. Vai bater, caçapa! Gol! Do Morama! Mura abre a lata da Soeva, faltando 7h40 pro intervalo. Num dos poucos espaços que teve, numa bola roubada pelo Lucas Carvalho. A finta no Vini Escola, o chute em diagonal cruzado no canto direito do David, inapelável. Mura, 55, 1 para o Morama, 0 para a Soeva. Olha só o passe errado, tá aberta a defesa, Bônica Sapa! Gol! Da Soeva! E que belo gol do Bônica, número 2, empatando o jogo. Olha só, o início da jogada, o erro de passe. A abertura do Rafinha, Bônica de pé direito, ela toca no poste e entra. É o empate do time gaúcho, no começo do segundo tempo tem jogo. Muito jogo no Parque do Chimarrão, Bônica! Que mexe com a partida e bota a pimenta no jogo. Vem a Soeva, vem o Vini, que corte! Rolou de lado! Valer pegou, Bônica! Gol! Da Asoeva! Que vira a mesa no Parque do Chimarrão! Que pressão! Vira e rola! O chute do Saraivo, ela pega, ela escapa, volta no pé do Bônica! Artilheiro não pede gol, embaixo da trave confere! Dois para a Soeva, um para o Moarama em um minuto! Dois! Dois gols, Sandrinho! Ele contra o Cauê, botou no Vini Escola, Saraiva, tenta a finta no Chita, clareou no meio Escola para fazer por cobertura, vem o Alê, dividiu, Alê, a bola entrando! Gol! Da Soeva! Vini Escola, Vini Escola! Gol com oferecimento! Como diz Oswaldo Reis, o piquitito, cuca legal do camisa 15 da Soeva, dividiu de cabeça para o fundo no gol! 7,50 para terminar! Olha lá! Cabecinha calibrada do Vini Escola na experiência para garantir o terceiro! Três para os gaúchos, um para o Moarama! A equipe do Moarama se defendendo baixo, a equipe do Soeva girando a bola, vai acontecer agora! E olha o gol! Gol! Do Moarama! Um cochilo, uma pane seca da defesa gaúcha! E o Léo Café entra para marcar dentro da área com toda a liberdade do mundo! Olha o Augusto! De bico! O Léo chegou e mandou para a rede, diminui o placar, bota fogo na Canji, como o Moarama! Três a dois, três a dois, seis minutos! Tem jogo, Sandrinho!